Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago. E antes de começar esse vídeo, para você que é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like e também ativa o sininho de notificação para você estar ajudando o nosso canal a estar crescendo, tá bom? Lembrando que você é muito importante aqui, esse comentário, esse like que você vai estar deixando, é muito importante a sua participação aqui para a gente, tá? Pessoal, olha só, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como apagar o histórico de pesquisa do Google Maps aí no seu celular. A gente vai estar fazendo passo a passo e eu vou mostrar o que é necessário aí, o que você precisa fazer para estar excluindo o seu histórico de pesquisas. Às vezes você pesquisou um determinado local, você foi em um determinado local e isso ficou registrado no aplicativo do Google Maps. E aí, como que faz para você estar apagando esse histórico de pesquisa no seu celular? O que vocês vão fazer, tá? Primeira coisa, pessoal, para você estar apagando esse histórico de pesquisa aí do Google Maps, é você estar acessando o aplicativo do Google Maps, né? Então, vamos acessar aqui o app, ele já está disponível aqui na nossa área de trabalho, eu vou entrar no aplicativo e aí a gente vai estar acessando as nossas configurações. Onde que ficam essas configurações? No canto superior direito, lá em cima, no cantinho, perto do microfone, você vai clicar na sua fotinha. E aí você vai clicar na opção configurações. Feito esse processo, você vai rolar até a metade aqui, ó, ele vai dar as configurações, ele vai ter uma opção chamada histórico do Maps, tá? Você vai clicar nessa opção, clica na opção histórico do Maps, ele vai demorar um pouquinho para poder carregar todo o seu histórico de localização, de pesquisa, tudo que você fez, tá? E aqui você tem algumas informações. Em cima você tem uma aba chamada histórico, controlo isso também e tem uma opção chamada mais ali, caso vocês queiram. A que interessa para a gente é essa de histórico, já vai estar nela, tá? Então, mantém nela aí. Aqui, ó, você tem uma opção chamada excluir. E aqui você pode excluir todas as suas pesquisas de hoje, tá? Que você realizou naquele dia. Ou você pode excluir tudo, pode excluir um intervalo de tempo, ou você pode fazer uma exclusão automática dos últimos 18 meses, tá? Ou você pode vir aqui no x, excluir uma localização, uma pesquisa específica que você realizou, tá? Faz esse processo, dá um ok aqui. Vou fazer novamente aqui, ó, excluído agora, olha só. Então você pode fazer isso aqui, ó. É bem legal, ó. Você consegue fazer de forma tranquila, tá? E aqui você também tem a exclusão automática, caso vocês queiram fazer aí também, beleza? Pessoal, essa foi a dica de hoje, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like e também ativar o sininho de notificação para você não perder nenhuma das nossas dicas, tá bom? Se esse vídeo te ajudou aí a resolver o seu problema, se inscreve, deixa o seu like e deixa o seu comentário. Valeu, tamo junto, aquele abraço e até o próximo vídeo.